Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nessa noite nós vamos orar para que Deus faça a diferença na sua vida. Lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 18, está escrito Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então tem que haver uma diferença na nossa vida para a vida daqueles que não querem saber de Deus. A nossa vida, ela tem que brilhar. A nossa vida, ela tem que ser abençoada. Então nessa noite, vamos orar nesse sentido. Inclusive, você pode até escrever agora aqui já nos comentários Qual é a área da sua vida que você quer que Deus faça a diferença? É na família? Sentimental? Financeira? Saúde? Espiritual? Vai escrevendo aqui nos comentários. Antes da oração, quero convidar você para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Você vai gostar bastante aqui do canal. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Açone também o sininho, todas as notificações. Assim você vai ser avisado, avisada quando colocarmos novas orações. E se você quiser mostrar o seu agradecimento, é só dar o seu like e compartilhar essa oração. Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nesse momento Nós entramos na tua santa e poderosa presença Para a nossa oração da noite especial E a tua palavra, meu Deus, ela diz Que nós iríamos ver a diferença entre o justo e o perverso Entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve E nós estamos, meu Pai, buscando a tua presença nessa noite E estamos buscando essa diferença para a nossa vida, Senhor Meu Deus, são muitas as pessoas que têm sido boas de coração Que têm te servido Que têm feito a tua vontade Mas a vida delas é semelhante à vida daqueles que não querem saber do Senhor Elas têm os mesmos problemas Elas têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos E muitas das vezes isso acontece porque elas não sabem que elas têm o direito de ter o melhor Elas têm o direito de ser abençoadas Muitas, meu Deus, que servem o Senhor Muitas, meu Deus, que estão sofrendo Foram ensinadas de uma maneira errada Foram ensinadas que o sofrimento A doença, a dor, a tristeza, os problemas São da vontade do Senhor É uma provação É uma cruz É algo que elas têm que aceitar Sim, meu Deus, muita gente vive nesse pensamento Não por culpa dela, mas ela foi ensinada sim E por isso que a vida dela passa a ser igual Daquele que nos serve o Senhor Mas nessa noite nós estamos aqui, meu Pai E oramos ao Senhor para que haja a diferença na vida dessa pessoa Oramos ao Senhor para que haja prosperidade Para que haja abundância, fartura, vitórias para essa pessoa Eu oro, meu Deus, para que essa pessoa seja curada Dessa enfermidade, desse problema Desse mal que está agora na saúde dela Meu Deus, coloca a tua mão em nome de Jesus e faça a diferença Faça a diferença na família Faça a diferença no casamento, na vida sentimental, meu Pai Faça a diferença na vida espiritual Fazendo dessa pessoa uma pessoa forte Uma pessoa vitoriosa Uma pessoa abençoada Uma pessoa bem sucedida Em tudo o que ela fizer, meu Pai Que os outros que estão perto dela Possam ver essa diferença Sem ela falar nada Mas possam ver que há uma algo diferente nela Que é a tua presença Meu Deus, visita cada pessoa que ora comigo aqui nessa noite Visita esse que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários Pessoas que estão pedindo socorro, ajuda, milagres Pessoas que estão pedindo, meu Deus Uma bênção do Senhor Então visita, estende a tua mão E ajude essas pessoas Meu Pai, meu Deus e meu Salvador Que essa pessoa tenha também uma noite abençoada Que ela durma bem E que amanhã seja um dia maravilhoso para ela Esse que trabalha a noite Que a noite tenha a tua proteção Que o Senhor o proteja no trabalho Que o Senhor abençoe Que o Senhor o guarde Eu oro também Para que o Senhor faça a diferença Na vida dos sustentadores Da obra de Deus Aqueles, meu Pai, que estão Nos ajudando com as orações Estão compartilhando As orações aqui do canal Então faça a diferença na vida deles Cuida deles E abençoa Meu Pai Essa é a nossa oração Que fazemos E agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém E graças A Deus Agora respira fundo E diga Graças A Deus Graças A Deus Colocamos A nossa vida Os nossos problemas E os nossos sonhos Nas mãos Do Senhor Jesus Eu quero fazer um convite Para você Que acompanha Aqui as nossas orações Para se tornar Um sustentador Da obra de Deus O sustentador É aquela pessoa Que é um instrumento Para Deus usar O sustentador É aquele que Compartilha As orações Que colocamos aqui no canal Que realizamos Nos seus grupos De WhatsApp Telegram No Instagram No Facebook Que coloca lá no status Que compartilha Com os amigos Esse é o sustentador Da obra de Deus Eu tenho aqui Diante de mim O livro dos sustentadores Aonde eu oro Todos os dias Também Porque da mesma maneira Que a pessoa Está ajudando A obra de Deus Não pode faltar Nada para ela O que você pode fazer Para ser um sustentador É todas as orações Que temos aqui Compartilhar Essas orações Em seus grupos Com seus contatos E se você quiser Dar o seu nome Para orar Para você também Escreva agora Aqui nos comentários O seu nome Pode ser inteiro Pode ser o primeiro Porque Deus sabe Quem você é E escreva Eu quero ser um sustentador Da obra de Deus Pronto Aí eu coloco o seu nome E nós vamos estar orando Deus sabe Quem você é Deus sabe Do seu coração Deus sabe Da sua vontade De ajudar E ele vai te abençoar Inclusive Eu quero até Dar os meus cumprimentos Para você Que já é um sustentador Muita gente aqui É sustentador Está ajudando A obra de Deus Está compartilhando Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Eu vou ficando por aqui Vai aparecer agora Aqui no final Mais orações Orações especiais Que temos aqui no canal Que você pode ouvir A hora que você quiser São esses quadros Aparece uma bolinha aqui Aparece também Dois quadrados Esses quadrados São as orações Que Deus abençoe você Fica com Deus Até a próxima oração Da noite especial E até a próxima oração 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 E até a próxima oração